Olá, seguidores do Portal da Analogia, meu nome é Volney Costa, sou psiquiatra e vou falar com vocês sobre a saúde mental do adolescente em tempos de pandemia. A adolescência, que fica entre os 12 e os 25 anos de idade, é um período de transição das limitações e dependência da infância para uma fase em que o indivíduo precisa desempenhar muitos papéis. 75% dos transtornos mentais iniciam antes dos 25 anos de idade e geram vários problemas, como diminuição no tempo de vida, problemas sociais e financeiros, desajustes na vida familiar e social. Pesquisadores da adolescência da Universidade McGill, no Canadá, afirmam que não existem bases para se concluir que indivíduos das gerações X e Millennium tenham melhor ou pior capacidade de manejar o futuro. Tudo indica que isso dependa do repertório de cada um e da cultura em que o adolescente esteja inserido. O que se sabe até agora é que quanto menor o acesso aos serviços de saúde, pior o desfecho a adolescência pode ter. O adolescente sem suporte de saúde mental terá pior rendimento escolar, menos ou piores oportunidades de emprego e estará mais exposto a criminalidade, violência e acesso a drogas. Isso pode se prolongar durante toda a vida adulta. Eles também sofrem mais de obesidade, doenças cardiovasculares, problemas de saúde sexual e expostos a infecções sexualmente transmissíveis. Um em cada cinco adolescentes apresentam sintomas de transtorno mental, sendo as condições médicas mais comuns, os transtornos de humor e os transtornos ansiosos, que costumam aparecer no final da infância ou começo da adolescência. A esquizofrenia pode aparecer, geralmente, no final da puberdade. Um problema grave é o tempo que se leva para o diagnóstico. Algumas pessoas chegam a aguardar 5 a 10 anos para receber diagnóstico dessas condições. Os transtornos mentais podem causar no indivíduo ideação suicida e, tanto maior a demora para o diagnóstico, mais grave o quadro pode se tornar. As mudanças provocadas pela pandemia, tal como quebra de rotina, mudança no modelo de ensino e cobrança de resultados, aumentos do estresse no contexto familiar, seja pelo convívio exaustivo ou por dificuldades financeiras, a falta de higiene do sono e outros fatores, podem, por si, gerar desconforto emocional nas pessoas. No entanto, os adolescentes que já têm uma doença manifesta, isso pode acravar o quadro clínico. E aqueles que têm tendência genética, pode servir como gatilho precipital. Imagina um cristal ou um diamante que dará brilho para o indivíduo durante toda a vida. Essa é a adolescência e tem que ser tratada e cuidada como tal.